Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje são indicações que eu tenho pra dar pra vocês, indicações de filmes e séries, tá? Alguns não são tão conhecidos, outros são, então acho que vocês já podem ter assistido alguns, mas de qualquer forma, são os meus favoritos, eu não posso deixar de falar. Então, se você tem interesse nesse vídeo, já fica aí, já deixa o seu like pra eu saber e vamos lá! Eu vou falar pra vocês algumas séries, alguns filmes. Gente, eu já adianto que eu não sou muito boa pra dar detalhe, pra dar aquela sinopse, mas eu vou falar conforme eu entendi, conforme eu peguei e espero que vocês gostem, tá? A primeira série que eu quero indicar pra vocês é uma série bem antiga, bem antiga mesmo, que é Gimory Girls. Ela tem bastante temporadas, eu acho que umas 5, 6, 7, eu não lembro ao certo agora. E eu não assisti todas ainda, eu não consegui terminar. Porque tem aquela série, tipo o filme da Sessão da Tarde, sabe? Aquela série sem muitos acontecimentos, sem muitas grandes emoções. A série mostra a vida de Rory e sua mãe Lorelay, e conta a história delas, mostra a rotina, o dia a dia. E aí eles vão contando a vida de Lorelay e de Rory, que é a filha dela, e vai mostrando o dia a dia, como é a vida dela na escola, a vida da mãe no trabalho, a vida amorosa, os amigos. Mostra muito, assim, como é a vizinhança, como é o relacionamento deles com a vizinhança. Vai mostrando muitos detalhes, e aí vai acontecendo as coisas, e a gente vai acompanhando a história, sabe? É uma série muito gostosa de acompanhar. Não tem nada... Até onde eu assisti, não vi nenhuma cena, assim, inadequada pra menores. E é uma série bem boa, assim, pra assistir, pra acompanhar, bem gostosa. Porém, como não faz muito, assim, não faz 100% do meu tipo, eu gosto mais de outro tipo de série, eu não consegui terminar ainda. Mas se você gosta desse tipo de série, é uma boa pedida. Ela é muito boa, bem construída. E depois que você termina de assistir toda a série, ainda tem um filme que eles gravaram depois, depois de alguns anos, com a filha já adulta. Enfim, vale muito a pena assistir. E agora eu vou indicar pra vocês um filme, também é bem antigo, acho que já deve ter uns 2, 3 anos que eu assisti. E muita gente já assistiu também, eu recomendei esse filme pra todo mundo que eu conhecia na época que eu assisti. E foi um filme que me surpreendeu muito. É um filme de suspense, né? Nada de terror, nada do tipo, mas que acontece uma situação. E aí o filme é desvendando toda essa situação, todos os segredos que tem por trás disso. É realmente mostrando, sabe? Contando, explicações, como é que aconteceu, quem é o culpado. Só que aí no final, eles tiram uma carta da manga que ninguém esperava e surpreende todo mundo. Eu não me lembro muito, assim, nome de personagem, nem nada disso, mas o final me surpreendeu tanto que eu não vou esquecer desse filme nunca mais. Inclusive, vou assistir de novo, vou rever. Então, um contratempo é um filme que eu recomendo sim. Se você não assistiu ainda, que eu acho difícil, mas assiste depois de me contar aqui. Eu não tenho aqui no caderninho. Esse é de ação, pra quem gosta de ação. Não é um tema que eu gosto muito, mas às vezes eu assisto alguns pra acompanhar a André. E Na Mira do Medo foi um filme muito bom, a gente gostou muito. E conta a história de... São duas pessoas que vão visitar uma terceira pessoa numa cabana distante. E aí, é um pessoal lá da bandidagem que consegue fugir da cadeia, acaba indo pra essa cabana pra se esconder, pra se refugiar. E começa toda aquela coisa, né? Que os bandidos querem tomar a cabana pra eles, querem o carro pra fugir, querem matar as pessoas que estão ali. E é um filme muito bom. Tem sobrevivente. E é espetacular, assim. Aquele filme que tira o ar da gente, sabe? Pra ver o que vai acontecer. Que deixa a gente nervoso. Eu amei. E esse é Na Mira do Medo. Outro filme de ação que me deixou sem fôlego é Arranha-Céu. Lá no Netflix, eu acho que ele tá com outro nome, mas eu vou colocar aqui, tá? Eu consigo pôr em palavras a falta de ar que esse filme me deixou. Eu não sei o certo explicar pra vocês. Há sinopse, como eu falei, mas conta a história de um rapaz, um pai de família, que é contratado pra um serviço muito de segurança máxima, assim. E ele cai numa armadilha de um amigo dele e coloca todo mundo contra ele, né? Esse amigo dele apronta pra ele e consegue entrar na segurança de um prédio muito famoso, muito bilionário, sabe? O prédio do século, a estrutura do século. Então, que ninguém achava que era possível entrar e eles conseguem entrar, conseguem colocar fogo lá no prédio e aí a esposa, os filhos estão lá e vai começar aquela corrida contra o tempo pra conseguir salvar os filhos, a esposa, conseguir salvar o responsável, o dono do prédio e as outras pessoas que estão lá, né? E os bandos são muito perigosos, eles conseguem entrar no prédio também, enfim, acontece muita coisa. É aquele filme que deixa a gente pra ir na respiração, pra ver o que vai acontecer. E eu gostei muito. Esse filme eu gostei tanto. 5 estrelas pra ele. Um filme que não é de ação, isso eu acho que é de drama. E é um filme que eu me emocionei muito e queria indicar pra vocês também que é Corajosos. Conta a história de um pai que perde uma filha pra uma doença e ele vai tentar se reerguer, né? Depois disso. E ele vai contar com a ajuda dos amigos e é uma história muito linda, muito emocionante. E eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler, né? Mas se você gosta desse tipo de filme eu recomendo muito, tá? Corajosos. Outra série que eu quero indicar pra vocês e essa também é antiga, mas é a minha série favorita da vida. É maravilhosa. Na verdade, é a minha segunda série favorita. E é Outlander. Quem não assistiu ainda, minha gente, a história é fantástica. Conta a história de Claire que tava ali casada, né? Curtindo seu marido. e eles vão fazer uma viagem. E de repente, ela atravessa umas pedras e volta pra uma época que não é dela. Eu acho que são 200 anos atrás. E ela chega num lugar, conhece ninguém, outros costumes, outra era. Não tem roupa, não tem onde morar. e começa todo o drama. E ela conhece o Jamie, né? Que futuramente vai ser seu marido. Mas que muitas águas vão rolar aí nessa história. É uma história muito rica em detalhes. É uma história surpreendente, que dá muitos reviravoltas. Gente, essa série todo mundo deveria assistir. Porque ela é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Então, Outlander, se você não assistiu ainda, tem até livros. Eu já até dei uma olhadinha, mas são livros bem, bem longos. Muitas páginas. Mas, a série é surreal, maravilhosa. Tem na Netflix até a quarta temporada. Eu já assisti quase a quinta completa em outro site. e parece que a sexta já tá aí também a caminho. Mas a Netflix só tem até a quarta. Tá? E assista. Assiste depois e me conta o que é que você tá achando. E essas são minhas indicações de hoje, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu venho com a parte 2. Tem um monte de filme, muita série pra indicar pra vocês. Mas, pra não ficar um vídeo muito maçante, muito comprido, eu vou deixar ele mais curtinho, mais prático, mais compacto. Me conta aí nos comentários se você já assistiu. algumas dessas minhas indicações. Se você tem alguma indicação pra me contar. Estou aberta a sugestões, só querendo começar uma série nova, hein? Então, me conta aí uma série que você gosta, que você ama e queria que todo mundo conhecesse também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!